Queria mostrar pra vocês uma coisa Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer Com relação a Uber Que eu achei bem interessante E eu não sei se Se a galera tá atualizada aí Tá Deixa eu mostrar aqui Ver o meu rosto aqui, ver se tá aparecendo Aqui Seguinte pessoal, ó A Uber hoje me mandou atualizar O serviço, tá E E agora A gente tem esse aplicativo Sentinel Não sei se tá pra todo mundo Pra todo pessoal aí Desculpa o barulho, qualquer coisa assim Porque eu tô na rua, né Um novo aplicativo Sentinel, o que que ele faz Eu peço que vocês vejam esse vídeo aí Até o final mesmo Porque é interessante É válido É uma coisa que a gente vinha lutando Vinha pedindo Vinha questionando a Uber E hoje Parece que enfim Surgiu aí E vem pra ajudar Vem pra ajudar muito Principalmente O motorista Mas o motorista Mas o motorista Aquele que é motorista Ok Aquele motorista Que tá aí pra trabalhar Que não tá aí pra brincadeira Que não tá aí pra zoação Né Porque às vezes a gente passa Por alguns motivos Algumas questões aí Que é bem complicado Passageiro sujando o carro Você tem que provar Um monte de coisa O passageiro que te xinga O passageiro que sai sem pagar Que depois ele pega e bota lá Que pagou E aí a gente não recebe A gente é onerado Com essas coisas todas aí E eu vou tá mostrando Um pouquinho do aplicativo Pra vocês, tá Esse aqui, ó O Sentinel Não sei se tá pra todo mundo Se todo mundo vai poder Poder ver Aqui eu tenho Quatro gravações já Que ele gravou, né Que tá pedindo pra mim Subir ele pelo celular Ele é uma câmera Assim como vocês tão vendo Tá, ele é uma câmera Só que assim, ó Ele só libera a gravação Do momento que você inicia Uma corrida Tá Enquanto você não iniciar a corrida Ele não vai gravar E a partir do momento Que você grava A partir do momento Que você inicia Uma chamada Ele começa a gravar Tá Não tem como Como eu mostrar pra vocês Aqui Eu aparecendo junto Então eu vou Vou abrir aqui O aplicativo da Uber Tô aqui perto da Alvorada E vou deixar tocar Vai aparecer um sinalzinho Ali Um S Quando tocar uma corrida Pra mim Tá E o que que acontece O que que eu quero dizer Com isso E agora A gente consegue Fazer o seguinte Vamos supor O passageiro Fez qualquer coisa Errada no teu carro Tu finaliza a corrida dele Mas não finaliza No aplicativo Veja você Não finaliza No aplicativo E isso é uma sacada Tá O que que você vai fazer Passageiro desceu Teve um transtorno ali Porque vai tá gravado Vai tá vídeo E áudio gravado Vai tá os dois O que que você faz Você pega Termina ali A corrida ali Ficciona Pro passageiro Que você vai terminar Verifica o valor ali Não finaliza a corrida O que que você vai fazer Você pega o celular Se tiver alguma coisa Algum problema Dentro do carro Criança sujou Virou um refrigerante Bom Qualquer problema Que você tiver Você pega Com essa gravação Você vai ter o direito De chegar pra Uber E reclamar Dizer Olha Aconteceu tal coisa Assim 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 Puxa lá Porque a gente Não vai ter acesso A gravação A Uber Também não tem o acesso Olha que interessante Ninguém vai saber O que tá ocorrendo Dentro do carro A menos que O passageiro Reclame Ou Quem mais Nós Motorista Agora nós vamos ter Alguém nos olhando Olha aí galera Uma corridinha Eu vou aceitar E vocês Fiquem de olho Vai aparecer O sinalzinho Ali O meu rosto Talvez saia Daí Porque vai iniciar A gravação Deixa eu até Arrastar aqui Pra cima Quando iniciar A gravação Ali deve aparecer É Não apareceu Mas vai aparecer Um S Bem nessa parte Inferior Onde tem Aqui apareceu Agora Sentinel Gravação Iniciada O que vai acontecer Com isso E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto